Bom dia, boa paça e como eu costumo dizer, a todos os simpatizantes dessa terra que a gente ama, né? Por falar disso, eu estou ao lado de um amigo que é meu seguidor no YouTube, Ed Mills. Ele, pra quem não conhece, passou a conhecer agora, ele é lá da região norte do estado, lá do litoral norte. Litoral, leste, ali já é leste, ele chama norte, porque todos sobram pra lá, chama de litoral. O nome da cidade é Cruz. Outra coisa importante aqui do Ed Mills, ele acompanha todos os meus vídeos no YouTube. Beleza, meu amigo? Ei! O cara manda a cachaça lá, falou contigo? Dá no jeito, né? Valeu! Hoje tá aí, rapaziada, eles são amigos e simpatizantes da terra que a gente ama, essa bombassa. Com chuva que fica bom demais, sabe? O nosso amigo Fábio Lancho. Fábio Lancho, tem um cara que está apaixonado pela cachaça da bombassa, valeu carinho aí. Ele pediu pra ver o Lodge com você, já que ele não conseguiu contato com o Ivan do Fernando Danica. Ele tem se interessado bastante, inclusive ele é colecionador de aguardentes antigas e ele veio a bombassa, fez questão de vir a bombassa, para, na oportunidade, levar aqui uma ponte com o nosso amigo Fábio Lancho. O amigo aqui participou da comissão que trouxe o Paz de Andrade à bombassa, naquela ocasião que ele colocou a cidade como capital nacional. E ele nunca esqueceu aqueles momentos. E ao acompanhar meus vídeos, ele relembrou muitas coisas daquela época, época boa. do Paz de Andrade. Paz de Andrade, faleceu há pouco tempo, né? Tu me falou, faz uns três anos eu não sabia. De mil prazeres. Eu sei da história dele, assim que ele... Ele aqui é uma pessoa extremamente importante em toda a região, né? Aham. E aí ele foi presidente da Câmara, naquele ano lá, na época era o paraense lá, o José Sarney. Ele foi presidente da Câmara e quando o Sarney viajava, eu ficava com o presidente da Câmara. E aí ele ficou com seis vezes o carro que fez. E uma dessas vezes, nos anos 90, né? Ele pegou a comitiva dele e veio pra cá, com a bombassa. E aí foi um balatório. Foi um balatório que saía dessa atitude que ele tomou. Vim pra cá, reinaugurava uma agência do banco. Venda da rede de bombassa. Venda da rede de bombassa. Eu sei que aí, a noite que parou o aeroporto de Fortaleza, você acha que trabalhar no aeroporto, né, na aviação também, parou lá o aeroporto, o avião presidencial desceu, e já se pegaram aí de copo pra cá. Foi uma confusão boa. Mas valeu, tá aí, ó. Foi, né? Se não tivesse feito... É, acompanharam o cara dele. Depois foi esse agente de militar lá em Portugal, e daí pra cá, faz uns dois anos. Dois ou três anos que ele faleceu. Faz uns dois anos. Dois ou três anos que ele faleceu. E tá aqui. Eu tava no navio ralando, ficando abandonado, transportando aquelas munições. Depois, um dia inteiro de trabalho, cansado, eu vi aquela reportagem do Jornal Nacional, tinham dois cearenses do lado, com uma matéria, ficou o cara empolgado. E eles nem tinham ideia que eu era cearense da cidade. E o pai de André, eu vi ele lá em Portugal. Tem certeza. Bem pertinho, né? Foi isso aí. Tem joguinho ralo, né? Vai calado, né? Calado. Ele já tava até pra não entender a matéria. Ele tava lá, mano. Tá aqui, né? Eu tava no navio ralando, feito abandonado, transportando aquelas munições. Depois, um dia inteiro de trabalho, cansado, eu vi aquela reportagem do Jornal Nacional, tinham dois cearenses do meu lado, quando eu vi a matéria, ficou o cara empolgado. E eles nem tinham ideia que eu era cearense da cidade. e eu vi ele no aeroporto. Bem pertinho, né? Pois tá ele. De joguinho ralo, né? Mas calado, né? Calado. Ele tava fazendo a campanha política, e ele lá que fez isso. Não viram ele nem, né? Não viram falar nada com ninguém. Esse homem não ganha nada. Era todo político, né? Conversa com todo mundo. E ele calado. Não sabia que ele tinha um objetivo, de subir a Mombássia, e construir o assunto Serafim Dias. Mas, em cima disso, ele arrumou a melhor desculpa. Era a inauguração de uma agência do Banco do Nordeste. É isso aí. Tá bom. Tá bom. Valeu. Valeu. Obrigado. Tá registrado aí. Valeu. Seja bem-vindo. Obrigado, igualmente. Eu quero aproveitar essa ocasião e mandar um abraço para o amigo Antônio Cavalcante, mais conhecido por Antônio Bezerra. Ele é um cara sacana pra caramba. Ele passou a me chamar agora de Lombardi. Sabe por quê? Porque eu não apareço nas filmagens, né? Não mostro a minha imagem nas filmagens. Tá me chamando de Lombardi. Aquilo que trabalhou com o Silvio Santos por muitos anos, né? Cujá sua imagem praticamente era desconhecida do grande público até o fim dos anos 2000. Trabalhou com o Silvio Santos por muitos anos. Tinha um vozeirão, né? E não aparecia nas imagens. Isso por quê que eu não faço isso? Porque a intenção aqui não é, em primeiro caso, não é querer se mostrar em rede social, se amostrar, como diz o povo da nossa terra. O objetivo aqui é mostrar, é ilustrar a nossa terrinha que a gente tanto ama, incluindo tanta gente boa que a gente faz questão de apresentar. Bom dia, pessoal do Mombasa. Eu estou chegando aqui ao Labirinto, uma localidade que eu tenho muita admiração. gosto muito desse local, já frequentei diversas vezes, desde que voltei do Rio de Janeiro. Primeira vez que eu cheguei aqui, a esposa desse cidadão aqui, de fim do trato, ele me tratou como se eu fosse de casa. A minha intenção aqui, quero dizer, adiantar que a minha intenção é mostrar, ilustrar a nossa terrinha e o povo bom que nem ela existe. E dizer para ele que o meu trabalho aqui, além de tentar dar uma de repórter, eu crio as matérias, ainda sou também o cameraman. Apesar que de vez em quando eu trabalho com um amigo, o Pedro, que é casado com a minha prima, a Josi, me acompanha nas viagens, ele interage bem com o trabalho. E é isso aí. Obrigado.